O governo lançou hoje um programa para incentivar o setor da aviação e reduzir custos da atividade aérea. Uma das medidas é tornar a autorização para pilotar definitiva e acabar com a necessidade de renovação. O pacote batizado de Voo Simples foi lançado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante um evento no Palácio do Planalto. O programa inclui 50 medidas que visam reduzir a burocracia não só da aviação comercial, mas também da agrícola, experimental e de táxi aéreo. O Voo Simples também tem o objetivo de ajudar na retomada do setor, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia do coronavírus. Mas o principal são as barreiras regulatórias. Porque antes a gente pode imaginar que tudo que está sendo feito só vai atender a aviação comercial. E essa era a angústia de quem milita na aviação geral. Na aviação executiva, na aviação agrícola, na aviação experimental, que estava morrendo. Nós não podemos deixar essa aviação morrer. Não com o país, com a dimensão continental que tem, com o potencial que tem. E o Voo Simples vem para transformar essa realidade. Abrimos o capital estrangeiro, removemos uma grande barreira regulatória. Mas agora nós vamos diminuir a regulação, paulatinamente. E o esforço começa no dia de hoje. Entre as medidas estão o fim da obrigatoriedade de pilotos renovarem a autorização para pilotar, todos os anos, a determinação para que pilotos e copilotos passem pelo mesmo treinamento, e a digitalização de todos os documentos que hoje são exigidos impressos dentro das aeronaves. Além disso, atestados de médicos estrangeiros para os profissionais passam a ser aceitos e os treinos em simuladores, que hoje devem ser repetidos anualmente, passam a ter intervalo obrigatório de dois anos. O programa Voo Simples ainda permite a construção de aeródromos sem a necessidade de autorização prévia do governo e a prática de voos anfíbios, que é quando o pouso é feito na água. Essa medida deve favorecer a ampliação da aviação na região amazônica. Com essa nova ação do Ministério da Infraestrutura, Voo Simples, vamos facilitar a vida de quem quer porventura ir para lá. E por que não abrimos, estimularmos a Amazônia para o turismo, para mostrar para o gringo que aquele trem não pega fogo? Isso é muito bom para nós. As pressões que eu sofro, esqueçam, pô. Sou imbrochável. Durante o evento, o presidente falou sobre as críticas que ele vem sofrendo por supostamente não apoiar a Operação Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. O presidente criticou ainda as reações negativas do mercado à instabilidade da economia e as especulações de que o governo poderia não respeitar o teto de gastos. E, ao contrário do que dizia antes, afirmou que as decisões econômicas não passam apenas pelo ministro Paulo Guedes, mas também por ele. É um país, Paulo Guedes, onde nós respeitamos os contratos. Nós não queremos fazer nada de anormal para dar um jeitinho ali, lá ou acolá. Me surpreende, por vezes, o mercado, por declaração de um ministro ou de um funcionário de segundo escalão, falar alguma coisa e aquilo passar a ser uma verdade, a bolsa cai, o dólar sobe. A palavra final na economia não é de uma pessoa, são de duas pessoas, eu e Paulo Guedes. Mais cedo, antes do evento, Bolsonaro recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e parlamentares para um almoço. O encontro acontece no momento em que o governo e o Congresso tentam entrar num consenso para financiar um novo programa social, o Renda Cidadã, e a prorrogação da desoneração da folha de pagamento.